É um requerimento que pede e solicita ao governo do estado, ao governador João Azevedo, a construção de uma escola estadual em Juarestávara. A escola estadual de Juarestávara, Dom Adalto, é uma escola antiga, a parte de edificações é muito pequena e não comporta mais a demanda de todos os alunos matriculados nessa escola. Para vocês terem uma ideia, existe até anexo alugado, prédios anexos alugados pelo estado para que os alunos possam serem todos atendidos, inclusive sala de aulas instaladas nesses anexos. Não tem espaço para instalação de laboratório de ciência, de biblioteca, não tem espaço físico para que os alunos possam ter momentos também, terem condições de recreação, de lazer e até de prática também esportiva.